Que dia, hein? Que dia! Luciano Hang na CPI do Renan Calheiros. Pois é, hoje aconteceu o tão esperado depoimento do dono da Arvan na CPI do Renan, ou melhor, no circo do Renan, e a gente vai comentar alguns pontos, e é bem provável que façamos outro vídeo mais tarde. Você vai entender por quê, mas vamos comentar, e será breve esse vídeo. Vamos tentar comentar ponto a ponto, e eu quero começar daqui dando os parabéns ao Luciano Hang, não pelo depoimento, mas pela sua história de vida. Eu não sabia que Luciano Hang tem problema de aprendizado, só conseguiu se alfabetizar aos 12 anos, e com muito esforço. Gente, isso é exemplo para o Brasil, porque eu percebo e vejo pessoas que não têm dificuldade de aprender, têm até condição financeira para aprender, para estudar, em boas escolas, e não querem aprender, não têm interesse. Lula, por exemplo. Ah, porque eu fui pobre e não sei o quê, mas você acha que ele não tem condição hoje, ou não teve décadas atrás? Teve, mas fez questão de ser burro a vida inteira. Pois é, ou seja, uma vergonha para o Brasil, o Lula. E esse aqui é orgulho, é exemplo. Agora, vamos sim à CPI, porque ele começou apresentando a sua empresa. É difícil você desassociar o dono da Havan, da Havan. Então, a história dele se resume na Havan também. A Havan está com ele sempre, faz parte da vida dele, é a vida dele. Então, ele colocou uma espécie de propaganda, isso deu o que falar. Foi propaganda mesmo da Havan, claro, para mostrar o que é o Luciano Hang, faz parte da vida dele. Não tem como, repito, não tem como desassociar o Luciano Hang da Havan. Então, ali os parlamentares começaram a bufar. Isso aqui não pode servir de palanque de propaganda para a empresa, ou de palanque político, etc. Mas uma coisa é certa, a propaganda que rolou ali na CPI, no início, respondeu muitas perguntas do povo. Principalmente para o senador Humberto Costa, que faz parte da CPI, que abriu enquete na sua rede social, nas suas redes, enviem perguntas. E se você checar lá, a maioria das perguntas foram em relação à Havan. Havan, quando vai abrir uma loja aqui? Quando que vai ter camisa do Brasil de novo? Eu fui lá e não tinha. Então, a propaganda já respondeu perguntas. Fala ali das propostas, de abrir novas e novas lojas, etc. Gente, então aí, isso deu um fuzuê. Vamos comentar logo mais à frente, porque teve briga por conta disso aí. Apesar da propaganda ter rolado, acontecido no início da CPI, foi motivo de discussão durante toda a CPI. Então, eu notei outro ponto aqui, é porque eu não quero editar esse vídeo, então fiz aqui alguns pontos no rascunho. Segundo ponto aqui, já falei da propaganda, que é o primeiro, o Renan. O Renan, ele começou a fazer um discurso, claro, lendo, chamando o Luciano Hang de bobo da corte. Mas que falta de respeito é essa, sabe? Com aquela indireta. Ah, o Brasil já passou em sua história muitos momentos como este, nunca faltou personagem como esse aí, o bobo da corte. Claro, se direcionando ao Luciano Hang. Aí depois dos senadores, o Flávio Bolsonaro em especial, pediu pela ordem, calma aí. Senador, a proposta foi fazer uma CPI tranquila, mas o senador Renan já está ofendendo o depoente, o que é isso, chamando de bobo da corte. Aí veio o Renan Calheiros, não vou aceitar provocação. O que é isso, Renan? Então o senhor não aceita provocação, mas pode provocar o depoente. Coisa mais suja, coisa mais feia. Pois é, lendo, por que não fala na cara? Esses caras ficam em casa fazendo texto bonito, é muito bonito. É muito bonito, é porque não tem raciocínio. Não tem raciocínio lógico, próprio e rápido para o momento, então tem que fazer aquele texto para falar bonito e para ofender o depoente. Que coisa mais feia. E aí o Marcos Rogério entrou no meio. Tudo bem, bobo da corte não é tão grave como algumas outras expressões ou adjetivos. Aqui, do ambiente de Brasília, por exemplo, o Marcos Rogério não falou, mas por exemplo, ser chamado de corrupto, de ladrão, de blindado pelo STF, de ter 17 processos de crimes sujos, imundos, de roubaleira, mofando no STF, porque se forem para frente os processos, o Renan vai parar na cadeia. Então o que é o bobo da corte naquela casa? Gente, é um elogio até. Porque ali, que tem de ladrão, de bandido, meu irmão, olha, e agora um outro ponto aqui que rolou, o terceiro, a briga de sempre. Briga de sempre. O Renan fazendo suas perguntas sem nexo, algumas perguntas tendenciosas, aquelas que são até afirmativas. Olha, o senhor fez isso, então responda isso, mas não fez nada. Mas a pergunta afirma que fez. Você já se acostumou, você que acompanha a CPI? e impedindo o depoente de contextualizar as suas respostas. Sabe? Aquela coisa do sim ou não, é sim ou não. Ó, você tem conta no exterior, em paraísos fiscais? Aí o Hang, sim. Pô, e tem que ter. Uma empresa desse porte precisa ter. Ainda mais importando produtos. aí só pode responder sim, isso para dar um parecer de que a conta é ilegal. É porque aqui negócio de paraíso fiscal é muito mal falado, porque muito se usou o paraísos fiscais, contas no exterior, justamente para falcatrua, para malandragem, para lavagem de dinheiro, etc. O Brasil se acostumou com isso. Mas isso é um negócio, e é um negócio que deve ser honesto. E a Havan, a gente entende que faz a coisa honesta, o que é raro de se ver no Brasil. O Hang mesmo falou, a gente nunca pediu empréstimo para o BNDES em tempo de corrupção, em tempos que podia. Ali, ó, Lula, ó, que Havan, etc. Não. Estão usando contas no exterior sem roubadeira, sem fazer coisa suja. Então, o Renan não deixava. Ele contextualizar o porquê tem conta no exterior, etc. E o Flávio Bolsonaro disse isso, olha, olha, dá a impressão que fica uma conta ilegal, então deixa ele falar. E tudo que o Hang pediu desde ontem é que ele tivesse todo o tempo do mundo para responder. Ó, vou deixar. respeito gera respeito. Vocês podem perguntar aí a pergunta de mil horas, mas também eu quero mil horas para responder. Claro, estou fazendo aqui uma comparação, mas é a liberdade, a tranquilidade de responder sem ser interrompido, sem deixar aquela impressão de que algo não está certo. Entende? Então, aquelas brigas de sempre. Aí depois entrou uma confusão ali sobre a Havan, voltando já aí à questão da propaganda. Omar Aziz, querendo questionar o patriotismo do Luciano Hang, pô, mas o senhor colocou a estátua da liberdade, cadê o patriotismo? Meu Deus do céu, obrigado, senhor Omar Aziz. O que o senhor tem contra a estátua da liberdade, Omar Aziz? O senhor quer o quê? A estátua da ditadura? A estátua da não liberdade? A estátua da escravidão? É isso? Ora, a estátua da liberdade está nos Estados Unidos, sim, mas representa a liberdade? Nada melhor do que se inspirar na liberdade? Mas aí, parece que o Omar Aziz não entende, não entende nem o significado da estátua mas vamos lá. O Luciano Hang explica no seu depoimento que ele começou a falar de política, tomar posição, se tornar um ativista político porque lá nos tempos de petrolão, de lava jato, quando ninguém conhecia o velho da Havan, o Luciano Hang, muitas pessoas estavam associando a Havan ao Lula. Olha, a Havan pertence ao Lula, a Dilma, o filho do Lula, as filhas da Dilma, etc. E isso estava prejudicando as vendas, vendas da Havan porque o povo não vai se sentir bem comprando em uma loja que poderia, entre astros, estar envolvida em escândalos de corrupção. Então ele precisou aparecer, tomar sua posição política, explicar e hoje a gente entende que era tudo mentira e que o dono da Havan apoia, de fato, o presidente Bolsonaro e acredito que isso ajudou a alavancar. Sabia? Eu acredito que a aparição do dono da Havan tomando posição política pró-Bolsonaro ajudou a crescer as vendas da Havan. Isso significa que Bolsonaro é popular, tem voto, tem povo com ele, porque durante a pandemia o Hang explicou na CPI que de 20 mil, 20 mil funcionários quando começou a pandemia, a empresa não despediu ninguém até hoje e hoje tem 22 mil funcionários. Não demitiu, não reduziu, pelo contrário, aumentou. Olha que exemplo, não é? Que superação. Então está aí, por isso ele tomou oposição política e hoje ele pode falar, aí muita gente escuta. Deixa eu ver o outro ponto aqui que eu anotei, já que não vai ter edição, preciso dar uma olhadinha aqui na tela do meu computador. Aí aprofunda-se mais a briga aí por conta da propaganda na Havan, que muitos achavam que não era para rolar, outros não podiam rolar. O Omar Aziz colocou a propaganda já para evitar esse tipo de briga. Não deu, a briga aconteceu, porque depois que passou não adianta pedir para não passar porque já passou, mas aí a coisa esquentou e aí os senadores estavam ali pedindo para tirar o advogado, alguns senadores estavam se sentindo ofendidos pelo advogado, mas o advogado também, o Luciano Hang também, um bate-boca e pediram até para retirar o advogado do Luciano Hang da CPI. Não pode. O próprio Omar Aziz entendeu, ele tem direito ao advogado. Então, aí deu essa confusão e ainda pediram para retirar placas que o Luciano Hang levou. Fiquei sabendo também, estou acompanhando os bastidores desde cedo, que ele levou a algema com a chavinha, mas foi barrado pelo detector de metais lá no Senado e não levou a algema para a CPI, mas ele levou umas plaquinhas. Você sabe que o Luciano Hang quando faz vídeos costuma levantar cartazes assim de verde e amarelo com dizeres e ali o Omar Aziz de maneira grosseira retira essas placas daí, essas placas daí. O Luciano Hang até perguntou por quê? Porque eu quero. Tipo assim, na grosseria mesmo, eu não sei do que se trata as placas, mas alguns dizeres ali provavelmente de defesa a favor do Brasil. Então, retirou-se as placas. E aí vem o último ponto que eu anotei. Intervalo. Por causa da confusão do climão, o Omar Aziz pediu cinco minutos. Só que, geralmente, quando a CPI pede cinco minutos, você pode anotar uma hora no mínimo. Isso que eu chamo de desrespeito com o povo, com o telespectador, com a nação brasileira. É o maior desrespeito. Isso é fake news. Até porque ele sabe que vai pedir cinco, mas vai lá, vai almoçar. Ainda mais pedir cinco minutos, meio-dia, onze e pouca da manhã, vamos engatar o horário do almoço. Isso é mentira. Se tem mentira na CPI, essa é a maior de todas. E isso não se faz. Isso mata a confiança e credibilidade da pessoa, do próprio Omar Aziz, claro, consequentemente, da CPI e até da instituição, Senado. Gente, eu acho que a pontualidade é um dos alicerces da confiabilidade no ser humano, no outro, para com o outro. eu sou um cara muito pontual. Isso eu aprendi até com o meu pai, Guilherme, João, não sei. Meu irmão, marcou o meio-dia, meio-dia eu estou lá. Meu pai é até exagerado, marcou o meio-dia, onze e meia, ele está lá. Se duvidar, onze da manhã. Quando eu chamo o meu pai, às vezes, para dar uma força aqui de carro, tem como buscar duas horas, ele chega a uma. Aí o que eu faço? Tem como buscar três horas, porque eu sei que ele vai chegar a duas. Gente, a coisa pontual é um alicerce da confiança no outro. E o Omar Aziz não tem isso, ele brinca, ele debocha, ele não se importa com quem está do outro lado. Eu fiquei impaciente, sempre fico com isso, porque ele mente na cara de pau e não é de hoje, é todo dia, cinco minutos, some uma, duas horas. Depois chega, imprevisto, imprevisto, só se alguém morreu ou se alguém passou mal. Não, porque uma reunião ali, calma aí, a reunião não pode ser imprevisto dos cinco minutos, pelo contrário, os cinco minutos que tem que ser o imprevisto da reunião, não sei se você está entendendo, mas ele tem que chegar, eu preciso falar uma coisa com o seu Omar Aziz, olha, e o Omar Aziz, ele tinha que chegar lá, mas eu só tenho dois minutos, preciso voltar, a nossa reunião vai parar por aqui porque eu tenho imprevisto, eu tenho que voltar, porque eu combinei prometi para o povo que iria voltar em cinco minutos, pronto, e não é isso não, foram almoçar, vamos comer, vamos encher a pança, aquela pansona lá do Omar Aziz, até me desculpa aqui, mas isso é uma falta de respeito tremenda com o povo, com o telespectador, aí sabe o que eu fiz? Parei, desliguei a merda, desculpa que eu não vou editar, acho que merda pode falar, desliguei a merda da CPI, aquele circo, horroroso, estou gravando, porque eu não vou ficar aqui parado, parado esperando o tempo passar, o dia passar, posso produzir, posso fazer as coisas, adiantar, para ser enrolado por um picareta, panaca, como o senhor Omar Aziz, pronto, e não tenho mais o que comentar, porque fui enganado, como milhões de brasileiros, o tal dos cinco minutos, que demorou uma hora, e estou gravando aqui, durante intervalos, já esperei uma hora, por isso, eu disse no início do vídeo, é possível, um novo vídeo, para comentar, o que rolar aí, na CPI, com o Luciano Hang, após esse intervalo, de cinco minutos, que misteriosamente, se tornou mais de uma hora, de intervalo, está certo? estou suando aqui, porque está calor também, a gente se estressa, mas parabéns, o Luciano Hang, que não tem crime nenhum, foi lá de coração aberto, estão querendo imputar, até a questão da mãe dele, a morte da mãe dele, etc, então, eu acho isso até um ponto positivo, para o Luciano Hang, um tiro no pé, para a própria CPI, nem entrei no mérito aqui, das acusações, e sim, mais das encenações, ali, do circo do Renan Calheiros, está certo? deixe seu comentário, deixe seu like, deixe a sua indignação, ou sua felicidade, aí nos comentários, meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui, não se inscreve aí no canal, porque a gente pode voltar a qualquer momento, para continuar esse assunto, abraços, tem que encerrar, porque não vai ter edição, cadê o botão? Está aqui, fui!